Foi assim Que um dia sozinho eu te vi Coração que falou ao meu Sem imaginar Te encontrei Te encontrei Você tem Uma luz, um reflexo de Deus Sua voz, alegria e canção Amizade sincera é assim É assim Comigo você pode contar E também confiar Qualquer dia e hora Em qualquer lugar Você pra mim é mais que um irmão Aliança de fé Amizade que é fruto Do sonho de Deus Foi assim Que um dia sozinho eu te vi Coração que falou ao meu Sem imaginar Te encontrei Ai, eu te encontrei Você tem Uma luz, um reflexo de Deus Tua voz, alegria e canção Amizade sincera é assim É assim É assim Comigo você pode contar E também confiar Qualquer dia e hora Em qualquer lugar Você pra mim é mais que um irmão Aliança de fé Amizade que é fruto Do sonho de Deus O sonho de Deus Comigo você pode contar E também confiar Qualquer dia e hora Em qualquer lugar Você pra mim é mais que um irmão Aliança de fé Amizade que é fruto Do sonho de Deus Comigo você pode contar E também confiar E também confiar Qualquer dia e hora Ou em qualquer lugar Você pra mim é mais que um irmão Aliança de fé Amizade que é fruto Do sonho de Deus É fruto de Deus É fruto de Deus Oh, 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 oh Eu adoro Oh, 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 oh